Um funcionário sénior de uma empresa de televisão por satélite foi detido pela Polícia Nacional por ter supostamente desviado 250 milhões de quanzas. O balanço do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, apresentado nesta segunda-feira, dá conta ainda da detenção de 38 cidadãos, presumíveis autores de diversos crimes. O suposto desvio era feito a partir de operações fraudulentas via terminal de pagamento automático. Segundo a polícia, o acusado terá praticado esta ação durante três anos. Foram, portanto, recuperados, estavam na posse de um funcionário da empresa Zap, passa aqui a publicidade, que desviou um total de 250 milhões de quanzas por intermédio de, portanto, por via da venda ilícita de recargas, cartões de recargas de 2017 até 2021. Portanto, dizer que este funcionário também já está detido. Esta detenção resultou da operação levada a cabo pelo Departamento de Investigação de Ilícitos Penais na primeira semana deste mês de março. Foi possível a detenção de 39 presumíveis autores envolvidos em diversos crimes. Foi também possível a apreensão de dois caminhões cisternas que se dedicavam ao garimpo de água. Oito motorizadas, quatro botijas de gás butano, três eletrobombas, duas motobombas, quatro televisores. De acordo com o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, o município de Belas afirma-se como o mais preocupante. É preciso colocar aqui um assento tónico ao município de Belas, de onde, de alguma forma, são recuperados uma grande parte dos meios. Também pelas especificidades e tendo em conta o material de construção e alguns meios, de algumas residências, muitas delas em áreas de difícil acesso ou sem iluminação, onde os crimes, de alguma forma, são cometidos. Claramente, é o município de Belas que lidera, obviamente, os meios recuperados e os 39 detidos não são todos de Belas, mas uma boa parte deles são permanentes no município de Belas. O Departamento de Investigação de Ilícitos Penais conseguiu recuperar das mãos dos marginais, só na primeira semana de março, duas viaturas e quatro armas de fogo.